Quando eu comecei a decorar, lá atrás, em 2010, eu não sabia como o mercado funcionava, eu não sabia como era o comportamento dos clientes e toda vez, antes de eu fazer o orçamento, eu sempre ia fazer a visita técnica para depois fazer o orçamento. O que eu pude perceber? Eu pude perceber que, primeiro, demandava muito tempo, eu gastava combustível, eu dava dicas para o cliente e, muitas vezes, eu via as minhas dicas sendo executadas por concorrentes, que o cliente passava as dicas que eu havia oferecido. Com o passar do tempo, eu mudei e eu só passei a trabalhar na festa depois dela estar com o contrato assinado. Mas, Dani, como você faz o orçamento sem antes conhecer o espaço onde a festa vai ser montada? A gente faz um orçamento prévio, com base nas fotos e nas medidas do local que são oferecidas pelo cliente. Quando ele vai marcar para poder fazer o orçamento, a gente já informa o procedimento e pede fotos e medidas do espaço. Com base nessas fotos e medidas, eu monto um orçamento prévio. O cliente fecha o contrato, ele paga um sinal de, no mínimo, 20% do orçamento prévio e somente depois do contrato assinado e da festa garantida é que eu vou fazer a visita técnica. Se na visita técnica eu detectar grandes divergências de informação, aí eu vou refazer o orçamento e faço um aditivo contratual com todas as alterações que se fazem necessárias. Dani, e dá certo dessa forma? Gente, é assim que eu trabalho desde quatro meses depois de quando eu comecei. E eu posso garantir que raramente eu tive problema, sempre dá super certo e como não tem a necessidade de fazer uma visita prévia antes e como eu já deixo isso tudo muito claro para o cliente, inclusive eu já coloco no orçamento uma observação falando que ali se trata de um orçamento prévio, eu nunca tive grandes problemas, tá? O que eu não recomendo você fazer de verdade é ter o trabalho de fazer uma visita técnica sem saber que a festa vai garantir e aí você perder tempo, dar dicas e não ter o fechamento daquela festa.